O projeto de arquitetura é um objeto que se coloca bem no lugar, que atende bem o programa e que representa o tempo no qual ele está sendo construído, no qual ele está sendo idealizado. Isso significa que materiais, medidas, espacialidade têm que estar integrados harmonicamente de maneira a atender um programa dado ou mesmo um programa desenvolvido a partir do pedido do cliente e que também seja belo e agradável. Então, que exemplo a gente poderia ter em diversas dimensões disso? A gente poderia falar da Casa da Cascata de Frank Lloyd Wright. A gente poderia falar do, vamos dizer assim, do Palácio da Alvorada de Oscar Niemeyer. A gente poderia falar da Cidade da Música, do Christian Portesan Park, no Rio de Janeiro. A gente poderia dizer a respeito disso também, que atende a essas necessidades, a essas características que contém esses atributos, a igrejinha de Brasília, a igrejinha que também é do Oscar Niemeyer. Enfim, também o centro de convenções do Rio Centro, no Rio de Janeiro, que é de fato também uma estrutura muito grande e atende perfeitamente a essas características de ter uma espacialidade, de ter permeabilidade, de agregar as pessoas para uma determinada atividade e ser belo também.